Eu vim de uma família simples, meu pai é operário, minha mãe é dona de casa, sem nenhuma influência artística, mas eu sempre gostei muito de desenhar. A paixão pelo desenho levou Grazi a cursar a faculdade de design, mas foi em uma oficina de arte que ela descobriu os caminhos para realizar um sonho. Grazi vive no bairro de Pirituba, na Zona Oeste, mas espalha sua arte por toda a cidade. Ele é uma das poucas grafiteiras em São Paulo e já tem mais de 50 muros pintados. É um ambiente machista, realmente, mas isso não me intimida. Eu vou, faço, vou conquistando o meu espaço. Eu vejo a rua, o que tem em volta, se tem comércio, se tem casas, eu vejo a textura do muro, a altura do muro, as condições de fazer ali, se é seguro. Eu penso, assim, em tudo, em todas as condições. Eu gosto de pintar a luz do dia, todo mundo vendo, claro, porque a noite dá uma ideia, assim, de muito proibido, vandalismo, sabe? Eu sempre faço personagens femininas. Meu trabalho, assim, ele não é muito alegre, feliz. Esse daí é o primeiro que eu faço, assim, mais tipo, love, sabe? Mas, geralmente, as meninas têm lágrima, têm coração chorando. É um trabalho, assim, mais intuitivo. São Paulo é o suporte ideal para grafite. A sujeira, a poluição que tem, barulho. Tem lugares que você vê que não precisa, já é perfeito, sabe? Tipo, você vai na praia, você não vê muito grafite, você vê muito pouco, sabe? Porque lá já tem o cenário ideal, tem natureza. E aqui a gente procura isso. Todos os dias, os muros da cidade revelam novos artistas como o Grazi. As técnicas, as propostas e os estilos são variados. Mas todos impactam a paisagem urbana. As intervenções nas paredes e muros têm relação com o passado distante. Na pré-história, o homem também se expressava graficamente, desenhando nas paredes das cavernas. São as pinturas rupestres. No mundo contemporâneo, o grafite começou a ganhar mais espaço a partir dos anos 60. O grafite, eu vejo que ele é com duas formações, com duas origens, basicamente. Uma europeia e outra americana. A europeia é ligada aos movimentos estudantis. Nos Estados Unidos, ele surge na periferia. E os primeiros tags, os primeiros pistos são um número, que é feito em linhas de trem e geralmente no subúrbio. Aqui no Brasil, o grafite teve seu pioneiro. Nos anos 70, Alex Valauri coloriu a cidade com suas figuras irreverentes e bem-humoradas. O trabalho de Valauri ganhou as ruas e chegou às galerias e grandes exposições de arte. Eu identifico como dois momentos. Um primeiro momento, na década de 70, com artistas como Carlos Matuque, Alex Valauri, que estava muito ligado também a formas de protesto, a baixa ditadura, era o momento político que a gente estava vivendo. Mas também é uma produção artística mesmo, eles usavam bastante extensio, máscaras. E uma segunda geração, que era na década de 80, influenciada, sim, pelo grafite norte-americano, o movimento hip-hop, os punks, que eram movimentos dessa geração, e que influenciaram esses artistas como Espeto, Binho, Titi Frick, que começaram a conhecer, a ter conhecimento dessa produção através de filmes e de música, que foram chegando aqui. E eles estavam juntando ali com a técnica, com a vontade, e de repente recebem uma influência de fora e foram para a rua produzir. E a gente começou a pintar a velha Madalena inteira, então o Beco do Batman, pintamos o Lago da Batata. Isso era preso, né? A gente era preso, voltava, estava sendo barato. Depois pintamos o Buraco da Paulista, depois tentamos fazer Praça Russo, pintamos o Minhocão. Eu defino o grafite como o fato de você ir lá e fazer sem permissão. Se você faz com permissão, é positivo, é legal, mas a gente chama de arte urbana, de street art, arte de rua, mural, painel. O Yamaral é um dos precursores do grafite em São Paulo. Faz arte e também agita as políticas públicas através do diálogo constante com prefeituras e secretarias de cultura. Sua marca está em grandes painéis, feitos com permissão e patrocínio. E também no traço simples e irreverente do Bicudo, personagem que Rui criou e mantém pela cidade. O interessante do grafite é você criar alguma coisa que você não use muita cor, por exemplo. Isso é uma questão de grana mesmo, de praticidade mesmo, né? Daí quando você sai no rolê, você só está levando dois sprays. Que nem o Bicudo. O Bicudo é amarelo e preto. Essa escola brasileira, né, de grafite ou de arte urbana, ela é bem específica. Eu começo dizendo isso, pegando o chavão de que a necessidade é a mãe da criação. Então, Carlos Dias, que é um desses artistas, uma vez estava me contando que a primeira vez que ele foi para Nova York, o queixo dele caiu de ver aqueles painéis imensos, todo feito com tinta spray. Na verdade, na cabeça dele vinha, além da beleza estética da obra, era ver como é que os caras tinham grana para fazer aquilo. Porque o cara que está pintando na rua, tira do bolso dele, né, para fazer. E aqui no Brasil, a falta de material, mas a necessidade de produzir, fez com que os artistas pintassem com látex ou acrílica, em rolinho, e finalizassem os trabalhos com um spray. E aí começaram a ver que tinha uma coisa diferente. Isso é um aspecto que torna o grafite do Brasil, de São Paulo, diferenciado e hoje uma referência mundial. Vários artistas brasileiros já conquistaram muros da Europa e dos Estados Unidos. São reverenciados pela crítica e por artistas internacionais, e reconhecidos por todos que acompanham seus trabalhos. Cada grafiteiro, geralmente, tem uma marca, procura-se uma identidade, uma coisa para poder facilitar o fazer rápido, para não ser preso, e para você ficar fácil, para você bombar, que significa fazer um monte pela cidade inteira. A quantidade é muito importante no grafite. Existe muito respeito pela quantidade, porque tu não sabe o rolê que é, a dificuldade que é você subir no muro, pegar. É uma questão de marcação de espaço. Durante o segundo momento, você começa a fazer trabalhos mais elaborados, mas é importante que as pessoas identifiquem você com uma marca. O fotógrafo Vitor Moriama, que registrou em livro o recente panorama da arte urbana em São Paulo, nos revela algumas dessas marcas estampadas pela cidade. A gente está aqui nas pilastras da Avenida Cruzeiro do Sul, importante a Avenida da Zona Norte, aqui em cima passa o metrô, a gente tem o metrô Santana, a parte da rodoviária do Tietê. Esse trabalho que a gente está vendo aqui atrás é do Binho. Ele morou um tempo no Japão, então ele está sempre em contato permanente com a cultura japonesa, ele sempre traz referências orientais para o trabalho dele. Esse trabalho aqui é do Tinho. O Tinho sempre procurou mostrar um trabalho mais impactante. Eu acho que para ele a arte tem esse papel de chocar mesmo. Ele sempre... Não é uma coisa decorativa, bonitinho o trabalho dele. Não, o trabalho dele é impactante, ele choca, ele provoca reflexão. Esse aqui atrás é o Ciro. Ele começou a trabalhar com grafite em meados dos anos 90. Sempre trabalhou com alguns elementos permanentes. Sempre trabalhou com uma cor branca, beige, ligado mais à cor clara. O Ciro usa a mão livre sempre, usa bastante tinta latex com rolinho, e aí ele vai dando o acabamento mais fino, os contornos e os traços internos com spray. E para quem acha que arte urbana é só para os que nascem com esse dom, o Iamaral tem um recado. Basicamente é desenhar, né? Tudo é exercício na vida, tudo é prática. Então, se você não desenha bem, exercite e aprenda a desenhar. E use isso de uma forma criativa. As artes plásticas, é muito importante a criatividade hoje em dia, a ideia, né? O desenho é quase secundário. É muito mais importante o conceito, a ideia, né? As ideias e a criatividade dos grafiteiros estão mudando a estética das cidades contemporâneas, transformando espaços antes esquecidos e desprezados em lugares diferenciados. A ação e a construção estética desses artistas que trabalham com a cidade como tela, elas vêm a criar recursos narrativos, elas criam um repertório de memórias visuais para o habitante da cidade grande. E isso nos ajuda a continuar sentindo uma relação de pertencimento com o espaço da cidade, que tende a se tornar mais e mais anônimo diante de tantas grades, muros e portas que nos isolam da relação com os espaços públicos. Tem, assim, uma porção de lixo, tem alguma coisa de concreto que eu faço fazer parte do meu desenho. Eu gosto muito de criar, de compor com o ambiente. No cotidiano das pessoas, tem que ter arte. É um jeito de melhorar a qualidade de vida de todos nós. Acabei. Tchau. 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 Tchau.